Eu tô aqui pra você piscina na casa da Sofia Canep com uma sabóia! Bom dia, Sofia! Lá vai ter piscina, então ela tem que levar a sabóia! Aonde você tá indo hoje? A casa da Sofia Canep vem aí do João! Meu Deus! E a mulher lá vai ter piscina e a gente vai entrar! Bom dia, Isabela! Bom dia! A mulher vai ter piscina e a gente vai entrar! Que legal! Bom dia, Isabela! Tudo bem? Eu tô aqui pra ela, Sofia! Por isso que a gente tá levando na sabóia, pessoal! Sua Bela! Conta aqui pro pessoal! Pra onde você vai hoje? Pra casa da Sofia e do João! E você tá fazendo até uma cartinha? Então tá! Pessoal, quem vai acompanhar? Então vamos fazer! Olha aqui! A Sofia Canep é linda! Que lindo, Isabela! Eu vou bater pro sul, ó! Tá! Na verdade, eu vou fazer pra chá! Isso! Então tá bom! Eu quero saber quem vai acompanhar a Isabela e a Sofia nessa viagem pra casa do João e da Sofia! Oi da Sofia! Oi da Sofia! Tá com o papo, papai, que se vai uma caneta pra me fazer a caixinha da tia Dani! Pode pegar? Vou pegar! Então tá bom! Vambora, pessoal! Bora pro vídeo! Meninas! Vocês estão prontas? Sim! Pra ir? Sim! Pra onde? Pra casa da Sofia e da Canela! Meu Deus! Quanta coisa, pessoal! Olha só! Então vamos! Vamos? Vamos! Pessoal! Pessoal! A gente tá aqui pra ir pra casa da dovidão, João! Gente, a gente tá há muito tempo nesse carro, né, Isabela? Pessoal! A gente teve até que parar um pouquinho aqui, né, Sofia, agora? Não! Vai ter festa junina! Festa junina? Não, não! Halloween! Gente, eu tava aqui brincando, hein? Eu tava brincando aqui! Ah, então tá! Gente, a gente até parou agora um pouquinho o carro, porque é muito longe, né, Isabela? É! Olha aqui, minha filha! Fecha de Halloween! Fecha de Halloween! É, 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 Halloween! Então tá bom, pessoal! Daqui a pouco a gente volta, tá? Beijo! Estão brigando Ai meu Deus Olha, se brigar eu vou voltar Pessoal, a gente chegou Já está de noite Olha quem chegou, Sofia Isabela, vamos dar tchau pro pessoal Falar que a gente chegou Então tchau, tchau gente Até o próximo vídeo A gente chegou e olha esse Joãozinho Tchau pessoal Não deixa de se inscrever Pra ver os vídeos aqui na casa da Sofia Né Isabela Então tchau Tchau Um beijo Tchau